e oferecimento canicos moda né gente boa gente boa além de ser um cumprimento habitual de já muito tempo aqui do nosso canal agora passa a ser um programa do canal todas as segundas-feiras a gente vai entrar com um papo novo com uma pessoa nova uma pessoa diferente uma pessoa de outra área das áreas habituais com alguém que seja gente muito boa naquilo que faz gente que é boa nos da sua arte no seu ofício na sua ciência seja o que for hoje nós vamos ter um papo com o mestre em xadrez Adriano Caldeira que vai conversar com a gente e acreditem estranhamente vamos ter um papo muito divertido sobre xadrez pode acreditar e na parte para membros lá no fim quando esse vídeo terminar depois do término desse vídeo ainda tem um restinho ainda tem mais um papinho com Adriano Caldeira a respeito da série o gambito da rainha que é uma série de muito sucesso cujo tema principal é o xadrez acompanha aí que vocês vão curtir logo depois da vinhetinha a gente começa o papo com Adriano Caldeira que é gente muito boa eu tô aqui claro como anunciei com o mestre da Federação Mundial de xadrez Adriano Caldeira tem um currículo esse Adriano Caldeira rapaz ele é além desse mestre de Federação Mundial ele é um membro ativo participante eu não sei se hoje em dia continua mas até um tempo atrás o tempo que convivia mais com Adriano era diariamente no clube de xadrez de São Paulo escreveu livros a respeito de xadrez escreveu livros sobre o Mequinho vamos falar de Mequinho hoje também quem é Mequinho que foi Mequinho que ainda é Mequinho né é e tem títulos e títulos e títulos que eu vou querer entender isso aqui também de campeão mineiro absoluto campeão brasileiro interclubes campeão do aberto do Brasil campeão de jogos abertos no interior de São Paulo o cara é campeão 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 agora além dessas coisas todas ele tem uma coisa que é a maior curiosidade para mim sempre foi a coisa mais diferente de tudo que é o fato de ser uma pessoa que vive do xadrez isso nunca passou pela minha cabeça Adriano como tá você Nelson tudo bom obrigado pela oportunidade é bom nessa pandemia a gente não tem podido se ver pessoalmente infelizmente mas é acabou parece que não parece que acabou a cerveja de um planeta né né não se pode foi foi eu tenho um amigo que é um grande mestre de xadrez campeão português eu falei com ele desses dias comentei com um amigo dele que ele ele não veio mais ao Brasil e ele acabou com a cerveja do Brasil ele brinca muito Luiz Galego que quando quando tiver cerveja de novo ele volta ah é uma pessoa sábia é uma pessoa com algum bom senso né mas Adriano é essa história primeiro eu quero entender essa coisa aqui que essa eu não sabia o que é o campeão porque tem esse absoluto na palavra no título campeão mineiro absoluto qual é o significado disso isso isso é uma dúvida que muita gente tem realmente é isso é um uma questão até em função do machismo que existe ainda no xadrez pela tradição que tem porque existem torneios torneios femininos de xadrez mas não existem torneios masculinos existem os absolutos as mulheres podem jogar os torneios os torneios que os homens participam o campeonato brasileiro absoluto o campeão é atualmente um homem mas as mulheres podem participar agora os homens não podem participar dos torneios femininos que são torneios a parte só para as mulheres e até hoje existem mulheres que não jogam nos torneios femininos jogam só nos absolutos certo mas as outras em função das premiações e de caixas e outros motivos preferem reclamam dessa questão mas preferem jogar os torneios femininos que são realmente mais lights porque não porque as mulheres são menos inteligentes que a gente maneira alguma mas porque tem menos mulheres que jogam questão cultural é é isso que eu ia comentar porque é eu entendo o basquete feminino basquete masculino futebol feminino futebol né vai botar os baita brutamonte para jogar contra mulheres é é desproporcional mas o xadrez não tem isso o xadrez não tem o brutamonte contra pequenininha não faz diferença certo não faz diferença mas ainda ainda mantém essa tradição até porque até hoje tem muito menos mulheres que jogam num torneio absoluto um aberto os maiores abertos do Brasil os torneios para todos a gente tem uma participação em torno de 10 15 por cento de mulheres nos escolares é meio a meio hoje em dia existem curiosidades eu vou dizer para você uma coisa eu aprendi a jogar xadrez com oito anos porque tinha uma bibliotecária na minha escola que ensinava as crianças os meninos a jogar xadrez e eu aprendi mas assim aprendi a jogar xadrez é maneira de dizer eu aprendi o movimento das peças né como elas se mexem qual é qual é a dinâmica das peças jogar xadrez mesmo acho que eu nunca joguei na vida porque assim é eu só ganhei de quem não sabia na minha vida as poucas vezes que joguei xadrez ganhei de quem não sabia se a pessoa sabia jogar um pouquinho já era não sei não não tinha não tinha como competir mas desde que eu aprendi a jogar xadrez se discute se fala e eu li a respeito e as pessoas como é sobre as origens desse jogo é um jogo cheio de de nuances e cheio cheio de possibilidades e um jogo maluco e as origens disso uns falam da índia outros falam da china outros falam de histórias egípcias afinal existe uma origem oficial do xadrez eu costumo dizer que o xadrez surgiu em minas gerais com o nascimento de adriano caldeira eu não sei mas existem várias vertentes não existe uma versão oficial tem um pouco de cara mesmo aquele cavalinho que anda de ladinho é uma coisa bem mineira mesmo pelo menos um jeito de jogar veio de lá as maiores evidências arqueológicas indicam que surgiu no noroeste da índia no início do século 6 mas existem artigos publicados alguma uma parte acha que surgiu na china outra no egito mas existem artigos publicados no times por exemplo que dizem que foram descobertos jogos no egito que com aquele teste do carbono 14 esses jogos teriam pelo menos 4 mil anos então poderia ter surgido no egito e era um pouco diferente o xadrez mas mesmo a versão indiana ou persa ela também era diferente o xadrez era jogado com quatro pessoas o chamado jogo dos quatro membros ou chaturanga até virar o xadrez então o xadrez foi sendo modificado ao longo dos séculos na idade média teve as últimas modificações por exemplo não existia a rainha no jogo existia o ministro mas com a importância das rainhas da idade média mulheres como joana d'arque retiraram a figura do ministro e colocaram a rainha no lugar a dama que a gente fala aqui no brasil né uma vez você me contou que havia uma versão em que não havia cavalos e sim elefantes ah não na verdade o o bispo ele é o o elefante inclusive em espanhol a palavra é al filo toda palavra com al né almofada alfinete é de origem árabe os árabes tomaram o império atacaram o império persa levaram o xadrez para a Europa e a peça hoje nos países de língua espanhola até hoje é al filo que é o elefante filo é elefante árabe eu acredito que em Portugal eu suponho que a peça era feita com dois marfins e conforme a disposição ia mudando de nome e a igreja católica tomou para si a peça é porque a disposição dos marfins poderia aparecer a mitra do bispo da igreja católica passaram a chamar bispo a igreja a igreja pegou o elefante para ela e podia ter pegado o rei pegou tá certo que assim o rei o elefante tem o elefante o bispo tem um movimento muito maior nesse tabuleiro do que o rei né mas graças à igreja também sabia porque o o a peça o elefante se movimentava de duas em duas casas e na época da contra reforma da igreja católica o bispo bispo passou a andar muitas porque o bispo do do cristão tinha que ser melhor que do protestante é verdade que impressionante que impressionante né as coisas que que interferem em quais coisas né que coisa não tem nada a ver mas aconteceu assim agora vem cá é vamos falar um pouquinho dessa sua história aí é você quando eu conheci você a gente fez umas coisas a gente gravou vídeos né a gente fez cursos de xadrez em dvd e tal quando a gente se conheceu a gente conversou muito é eu tinha muita curiosidade a respeito do mundo do xadrez porque assim eu descobri o mundo do xadrez que eu não sabia que existia vê lá hein não a gente não sabe que ele existe esses torneios essas coisas todas que vocês fazem elas ficam meio fechadas no no universo de vocês né não vem tanto a público a última vez que eu vi falar em xadrez no Brasil foi com o mequinho quando era garoto né que era virou notícia e tudo mais não é não é uma coisa tão pública assim e mesmo assim o xadrez cresce continua tendo muitos aficionados e existem pessoas como você que isso para mim foi uma grande novidade universal gente que vive do xadrez como é isso primeiro sim você tem toda razão com relação a essa questão da publicidade é até porque quando vem muito a pública até a gente que é do meio do xadrez fica assustado fica surpreendido né é diferente há uns anos atrás me pediram para organizar um evento uma simultânea de xadrez onde um jogador joga contra vários ao mesmo tempo durante uma uma feira de esporte do ardo schwarzenegger e eu tomei conhecimento que ele próprio ele próprio joga com nível muito bom com nível de jogador de torneio forte tá vendo pra mim ele jogou contra 50 jogadores alguns lances rapaz e eu fiquei surpreso porque eu jamais ia imaginar que um ator e político e um homem que dedicou a vida ao alterofilismo a atividades físicas né jogasse bem xadrez consegue imaginar o schwarzenegger chutando tabuleiro né blá sai ninguém queria ver era isso nem podia deixar nervoso mas nesse sentido você tem razão então hoje 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 não tanto as coisas mudaram principalmente no brasil né porque a gente tem aí a como você mesmo lembrou o mequinho como referência foi um menino prodígio tá na música do ralseixas a música super heróis e tudo e ficou muito marcado o mequinho como o símbolo do sempre alguém quando alguém fala que eu jogo xadrez uma outra pessoa vem perguntar você é o mequinho você é amigo do mequinho então o mequinho é uma figura o mequinho agora tá com o que com sessenta e oi sessenta e nove eu acho sessenta e nove ele é dois anos mais velho do que eu eu lembro disso bem porque era uma humilhação quando ele se tornou conhecido mundialmente a gente tinha idade bem próxima eu dizia pô eu tô aqui ele me humilhava ele realmente deixou muito marcado a figura dele porque foi capa de revistas importantes tal mas ele é completamente do é diferente do modelo de jogador de xadrez hoje é e no mundo todo também sempre foi por exemplo o casparov foi campeão do mundo durante 20 anos foi jogador de futebol quase profissional a meta a marca dele dos 100 metros rasos é quase recorde o olímpico o atleta o bob fischer que lutava box como o atual campeão do mundo magnus calce que é considerado maior todos os tempos norueguês é um cara que gosta de esportes radicais apaixonado por futebol recentemente foi convidado pelo real madrid quando ele manifestou carinho pelo time para dar o pontapé inicial dos jogos passeia com atriz de hollywood é uma pessoa absolutamente normal mas como a memória muito privilegiada e é uma geração essa geração z né que já nasceu conversando com os computadores então treinando com alguém que é mais forte que eles computadores ele se tornou o melhor de todos os tempos mas ele é mais a cara do xadrista de hoje né do que o mequinho no brasil por exemplo e por um lado bom é uma figura conhecida mundialmente porque o mequinho por seu intermédio acabei conhecendo o mequinho muito superficialmente mas conheci é mas ele me pareceu assim uma pessoa que é manhã tarde noite madrugada respira almoça janta e se banha com xadrez é o que ele me parece sim mas e aí é uma pessoa que a gente admira porque teve um dom tem um dor natural um talento natural que apareceu logo cedo mas é realmente é o que você falou é muitas vezes deixou de ter uma nas relações sociais então é carismático simpático quanto o próprio atual campeão do mundo que é mais showman né hoje tem muito hoje tem muito showman no xadrez e acabou que isso uma essa talvez fosse até uma imagem da época que eu assisti recentemente o filme pão sacrifaz que é sobre a vida do bob fischer até com aquele ator que fez o homem-aranha é a única coisa estranha porque o homem-aranha é muito baixinho fischer de altura mas o fischer é mostrado no filme que é um filme interessante até que tem muita coisa coerente uma pessoa meio antissocial mas se você vê as fotos não se comunicava com o público mas se você visse fotos da época que hoje publicam amplamente as redes sociais ele abraçava a criançada tirava foto com tudo ele era muito mais sociável do que o filme mostra então a gente ficou um pouco conhecido a gente todo mundo é na verdade essa é a verdade todos nós somos não é o fato de ser jogador de xadrez que faz dele doido às vezes o contrário o fato dele ser doido leva ele para o xadrez né existe até uma tese de mestrado de um sociólogo chamado Alexandre Cardoso que fala isso que a pessoa ela vai ser atraída pelo ambiente do xadrez e eu tenho um lado positivo para falar que eu convivi morei em várias cidades convivi em vários clubes de xadrez claro tem tem pessoas inclusive que fazem jogam por conta de recomendação médica é por tratamento pessoas que têm problemas como esquizofrenia e outros mas que nesses ambientes são respeitadas como qualquer outro é são tratadas com igualdade no clube de xadrez de então você citou hoje eu sou conselheiro do clube de xadrez hoje é e é um parceiro também conselheiro mas é o único lugar que você vai ver por exemplo uma criança da 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 periferia da periferia de são paulo tomar o café quase diariamente com o diretor do banco itaú que é o presidente do clube é um lugar eu vi eu vi coisas assim né engraçado eu li uma matéria não sei se eu li uma matéria se foi você me mostrou uma uma vez na vida mas assim de pessoas que vão para o interiorzão do brasil para o meio da amazônia e ensinar e criar torneios com índios com criaturas que nem falam direito português mas que jogam xadrez sim isso isso acontece muito e esse isso aí que eu te mostrei foi na época no alguns vídeos do parar eu tinha ido dar umas palestras lá e realmente eu fiquei surpreso porque feiras freiras presidiários índios e lá tem um problema da distância né do transporte você às vezes a cidade a 100 quilômetros de distância você chega demorar 20 horas para chegar porque não tem acesso por estrada então isso está em todo lugar mas isso é um tá mais relacionado isso é bom eu acho bom mas é mais relacionado bom com xadrez é mas é mais relacionado eu acho que a um outro fenômeno porque a profissão não é reconhecida oficialmente né e e aí uma pessoa que frequenta um clube de xadrez que participa de competições ainda que amadoras de forma amadora né é muito o Brasil vive numa crise econômica permanente e aí o cara que já sabe um pouquinho de repente é profissional de xadrez isso pois é ou se sente aí você diz a profissão não é reconhecido oficialmente mas o cara é profissional volto a minha pergunta inicial que ainda não chegamos nela como se vive de xadrez os torneios pagam existe existe como existe nos outros esportes aquela empresa que patrocina um jogador de xadrez coisas desse tipo também tem existem mas são menor quantidade claro que uma pessoa uma empresa que patrocina um evento um jogador é porque o empresário gosta de xadrez porque jamais ele vai ter o mesmo retorno que se ele investisse no esporte é automobilismo rolai basquete seria muito mais interessante assim em termos de mídia mas o jogador de xadrez ele geralmente ele ele que conhece que não aquele que sabe o básico não aquele que tem é um embasamento teórico mais aprofundado né e tem experiência em eventos profissionais ele muitas vezes vai ser professor de uma escola como diria o filósofo bernard shaw quem sabe faz quem não sabe ensina né não diga isso não diga isso porque você ganhou campeonatos e você dá aulas mas o conceito de profissional do brasil é diferente do conceito europeu na europa jogador ele vive de prêmios e cachês aqui no brasil não aqui existem jogadores que que vivem de cachês também mas não são suficientes para sobreviver mas fazem outras atividades escrevem livros dão simultâneas você tem dois livros até onde eu sei onde escreveu mais dois 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 um sobre xadrez geral e um sobre mequinho sobre a vida dele para registrar um pouco o dono da editora gostava de xadrez não teve oportunidade de jogar quando era mais novo falta de questões financeiras quando a diretora a empresa se consolidou ele foi fazer as coisas que ele gostava uma delas é jogar xadrez e queria conhecer o mequinho naturalmente porque é o maior jogador de todos os tempos do brasil certo e aí eu publicar um livro para registrar a história dele e eu ajudei com relação a análise de partidas na verdade dirigir o livro né o mequinho fala da vida dele também foi feito em parceria é um livro até simples mas conta alguns detalhes alguns bastidores as partes que ele mais gosta né tá vendo em livrarias ou tem alguma coisa tá na tá na amazon eu acho que eu vi na amazon eu acho que na editora tá esgotado o outro meu também deve ser relançado agora os dois devem ser relançados agora no começo do ano em função da da repercussão do seriado que teve aí na netflix o seriado a gente vai falar daqui a pouco o seriado vai ser um papo exclusivo para os membros do canal no fim de tudo a gente conversa sobre a série o gambito da rainha mas vamos continuar nosso papo isso vai ser republica vai ser reeditado mas o livro tá esgotado o segundo mequinho ia ser relançado na alemanha e tudo mas isso já tem muitos anos as edições estão esgotadas a gente acha às vezes em em seba acha em alguns lugares acha ainda é isso que é assim que vive de xadrez né escreve livro dá aula ela participa do campeonato com alguém é é um combo não dá para não é uma profissão assim como um jogador de futebol vai lá e joga e pronto acabou não é os eventos tem premiações existem os jogos do interior que você citou aí também na lista do currículo a gente falou de um campeonato de um torneio é onde onde os 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 bares financiaram e puseram mesas na rua nas calçadas onde foi isso você lembra dessa história que você lembra isso tem 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 é muito comum a é o por exemplo em belo horizonte a cidade que eu nasci existe a famosa praça sete que é ao lado do café nisso né onde tocava o tubo da esquina ali tem um calçadão onde onde você vai lá e você entra e já vai achar assim muitas mesas à disposição na rua mesmo em são paulo tem alguns bares é mas também se pode jogar no parque da água branca no centro cultural vergueiro locais públicos mas existe também o chamado xadrez de rua que é jogado no ipiranga em frente a uma cantina tem mais de 40 anos talvez 50 uma cantina tradicional é lá no ipiranga xadrez de rua é fácil localizar pela internet se não não tenho certeza eu fui lá só uma vez se não não me engano é a cantina do mar não sei onde se joga xadrez duas vezes por semana tem muita gente jogando o centro cultural vergueiro quando você passa por lá fica impressionado com tanta gente jogando xadrez antes tinha duas mesas agora tem 20 ou seja existe um movimento de xadrez no 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 país na verdade ampliando você mata um e vem outro lugar tem muita gente nasce dois né é foco divide vem dois xadristas mas uma curiosidade é adesão das escolas públicas e particulares a rede municipal de ensino de são paulo por exemplo não atende todo mundo com xadrez mas entre as atividades extracurriculares o xadrez na rede municipal hoje tem aulas para acho que próximo de 50 mil crianças e só o campeonato município municipal tem 25 mil participantes há mais de 10 anos impressionante é eu também acho impressionante dividido em etapas as finais só são paulo isso é são paulo a cidade pública municipal de são paulo municipal tem um projeto em fase embrionária e a rede particular abarcou de uma vez tudo e enquanto ao mesmo tempo existem clubes por exemplo que correm o risco de fechar ou fechar o departamento de xadrez eu trabalhei no clube sírio que fechou o departamento de xadrez para desgosto de alguns sócios mas em compensação clubes novos por exemplo atualmente posso citar o o paineiros do morumbi por exemplo início um projeto porque pretende ter o xadrez na escola de esporte e o xadrez como um dos esportes principais e criar um centro de alto rendimento relacionado ao xadrez com grandes eventos e talvez ser um dos maiores de são paulo sendo que também tem clubes de bairros como a galeria borba gato tem pequenos clubes espalhados nos bairros de são paulo já que a cidade é muito grande no interior também é é hoje não existe um lugar que você vá e não tem aonde jogar nem com quem jogar xadrez e você circula por todo esse universo ou tá mais tranquilo hoje em dia e não não circula tanto eu eu passei minha vida viajando circulando hoje eu sou tô velho né eu sou mais caseiro você tá velho tá certo eu eu cuido de alguns clubes sou conselheiro do clube de são paulo do aula em duas faculdades eu cuido do xadrez das bibliotecas do estado hoje não sei se você sabe também as bibliotecas do parque vila lobos e a biblioteca de são paulo que foi eleito uma das melhores do mundo ela mantém xadrez ao sábado essas duas mantém xadrez ao sábado para para a população e atualmente tem feito promovido lá com celebridades do xadrez pela internet é uma das coisas que eu sou responsável hoje também mas hoje tem realmente um campo é uma demanda muito maior ele manda maior e escuta agora vou aqui a fofoca aqui não calma não os outros considera-se o xadrez um esporte apesar de ser sentado mas enfim os outros esportes todos todos qualquer um deles não existe nenhum esporte em que alguma partida em algum momento no meio de um campeonato de um torneio sempre em qualquer esporte surge uma encrenca uma briga alguém sai na mão com alguém alguém chuta alguém em todos isso acontece no xadrez também já ouvi é acontece eu já vi gente com a cadeira caída falando mil palavrões existem figuras folclóricas que quando jogam sempre conseguem arrumar alguma encrenca isso é meio raro mas tem e a turma se aglomera em volta para esperar a encrenca após o já sabe que o cara vai arrumar encrenca mas isso é uma pessoa outra acontece sim às vezes acontece tem jogador por exemplo a regra existe o jogador cumprimenta o outro o cara não gosta do outro não cumprimenta então tudo isso aí o cara que não foi cumprimentado chamou apto para obrigar o outro cumprimentar isso isso acontece muito raramente é raro isso geralmente é um esporte de cavaleiros mas acontece por isso as partidas são anotadas porque você anota jogadas porque porque se você sai e vai tomar um café o adversário não vai sumir com seu bispo nem com a sua dama nem com nada daquela empurradinha numa peça para o lado direito para o lado esquerdo e isso aí isso até no chá de ex-amador eu me lembro que eu aprendi comecei a jogar depois de aprender com um tio que me treinou muito a paciência porque ele não dá nunca deu revanche na vida até hoje e ele jogava bem eu era adolescente e a única vez que eu ia ganhar dele e ele conta hoje com muito orgulho para os amigos que a única vez que eu ia ganhar dele eu disse mate cheque mate mate saí correndo e ele falou mate porque voltou quando eu voltei na vez ele tinha tirado uma peça roubou mesmo na cara dura assim ganhou a partida isso acontece é possível acontecer em jogos é difícil você contou jogo caseiro né eu digo assim um jogo de verdade por exemplo jogador ele ele o pião depois da primeira jogada só pode andar uma casa de cada vez na hora que a gente está num apuro de tempo com alguns segundos alguns minutos relógio jogador anda com pião duas para chegar mais rápido a promoção a ser transformado numa dama é sem que o outro perceba e alguns casos são até hilários a gente eu lembro de um caso me lembrei agora que são milhares de casos se eu vou te contar todos você vai até ficar assustado mas um jogador uma vez no ginásio esportes acabou a luz e ele jogava com as pretas e a única esperança era um pião podia chegar a última fila e ser transformado em outra peça e é com aquela fim da luz ali o ginásio muito escuro ele ficou com o dedo levantado para cima de forma que o dedo fazia uma sombra naquele pião e o outro não percebia que tinha aquele pião ali estava preto e estava tudo escuro e com isso ele conseguiu distrair o outro avançar o pião por exemplo artimanha por exemplo roubo descarado né artimanha andar com pião duas casas na hora tem vai ao cavalo anda de um jeito diferente às vezes acontecem coisas não quando a gente está com alguns minutos os minutos finais ou segundos finais o jogador faz o que a gente chama de jogada ilegal ou irregular muitas vezes propositalmente sem o outro perceber eu tenho um amigo que veio de minas jogar aqui no torneio no clube de xadrez são paulo clube de xadrez são paulo é um eu acho que é o segundo maior clube do mundo é o maior da américa latina onde jogaram muitos campeões do mundo como capa blanca kramnik karpov é um clube é uma meca do xadrez na américa latina é mesmo eu estive nesse clube sim visitando não jogando visitando é então ali normalmente você cruza sem querer nos torneios semanais de sexta-feira à noite com grandes mestres né jogadores até desconhecidos ficam surpresos saber que aquele aquela celebridade está lá então é é um é um grande clube onde ele é privado mas tem caráter público qualquer um pode frequentar inclusive e ali você vai encontrar com com celebridades mundiais muitas vezes né então e vai ver coisas agora agora está funcionando ele abre tá nesse ele está funcionando a pandemia mas estão estudando a reabertura de uma maneira gradativa um dia dois horas por semana com um público menor mas esse amigo de minas que veio jogar que eu falava ele é meio estouradinho e ele falou vai até lá que eu vou jogar o blitz blitz é um xadrez lá de três minutos quando dois segundos já crescem por lança que é moda no mundo todo é um xadrez para se divertir tem o torneio de blitz e aí uma pronta com ele o outro rouba o outro ele não sabe parar o relógio digital que é uma novidade para muita gente porque antes você para em se parava em cima no pino agora você para no fazer um stop e e uma série de coisas aconteceram naquele dia com ele e eu fui só para assisti-lo depois nós íamos jantar e aí ele na hora que terminou a última parte ele olha para mim que estava assistindo olha bravo e grita culpa sua eu falo mas culpa porque ele perdeu quase todas eu falo nunca mais eu jogo nesse clube todo mundo sacaneou eu falo mas agora não agora você pode jogar no mundo todo porque você passou por todo tipo de jogador que é um clube que onde frequenta os jogadores de rua jogadores de clubes jogadores de escolas é um clube de todos então ali você aprende é a se cuidar bem ali e aprende xadrez por osmose também só de assistir um pouco recomendo para quem quer melhorar frequentar o clube onde fica o clube então fica na rua araújo 154 é um prédio a sede do clube curiosidade é o primeiro prédio de garagem de são paulo centrão centrão da cidade de são paulo muito perto da república perto da ipiranga ali naquele miolão mesmo do centro adriano caldeira então seus livros não no momento não estão à venda você vai relançar é a editora vai relançar estão esgotados cursos você tá dando aula online você tá fazendo alguma coisa desse tipo praticamente todo mundo tá fazendo isso atualmente né mas inclusive aumentou muito a procura por alunos particulares para todo mundo eu não fazia isso não dava aula particular até comecei a fazer de novo depois de muitos anos mas eu tenho um site que a gente é oferece cursos com com celebridades eu próprio são aulas ao vivo né eu próprio nunca dei aula no site eu só administro os cursos né mas agora comecei a dar algumas aulas online diga hoje nós temos nós é clubefox.com clubefox.com beleza agora existem sites interessante também muito importante que é como o ches.com e o leachess.org que são sites que oferecem cursos aulas o o leachess todos os serviços são gratuitos são sócios com aproximadamente 30 milhões de usuários você entra três da manhã quatro da manhã você tem aula tem vídeos tem jogar joga você entra agora por exemplo devem ter o que é não sei agora não agora ninguém entra agora o pessoal termina de assistir e logo em seguida aí pode ir então você acompanha ao vivo os jogos dos principais jogadores do mundo você aprende muito xadrez então inclusive nesse período aí com a pandemia também é esses sites é que praticamente dobraram o número de usuários e a maioria dos serviços num deles é gratuito e aí você tem os os tweets também tem os os youtubers do xadrez também tem gente hoje que vive disso como tem um jogador por exemplo amador que é ele tem hoje no youtube com aulas de xadrez 160 mil seguidores tem mais cinco vezes mais que eu olha eu fiquei surpreso e é um amador mas ele é é um bom comunicador né e outro dia eu tava não fui jantar num barzinho são paulo perto da sua casa ali na pompeia e encontrei é encontrei eu precisei é e eu banheiro encontrei um cara lá assistindo o vídeo do cara eu falei mas não é possível banheiro do bar né o cara assistindo o vídeo do cara quase que eu falei mas esse cara eu ia até fazer uma brincadeira é a mais e o cara tava com penetrado não sendo a jogadores amadores às vezes alunos de clubes escolas eles vêm atrás de mim com o celular para mostrar os vídeos desses youtubers brasileiros que tem mais de um assim hoje famoso com milhares inclusive tem gente com milhares de seguidores no tweet no xadrez no Brasil hoje no tweet por ele tem um amigo que tem acho que próximo de 20 mil seguidores rico num grande mestre impressionante xadrez sendo espalhado esparramado pelo país e a gente vai tomando consciência tomando conhecimento disso mas infelizmente o nosso tempo já até deu uma estourada nós vamos ter que encerrar aqui o papo com Adriano Caldeira agradecendo a presença dele a paciência dele mas você que é membro do canal você que participa do nosso clube gente boa ainda tem mais uns minutinhos de Adriano Caldeira entra lá na playlist tá e membros procura o vídeo lá vai ter mais um tempinho de Adriano Caldeira comentando a série o gambito da rainha Adriano obrigado pela participação a gente vai ter que ir encerrando por aí obrigado Nelson até a próxima até mais